Chegando com mais um vídeo aí para o canal pessoal, boa noite a todos, 18 horas 15 minutinhos Hoje é dia 29 de novembro de 2022, penúltimo dia do mês de novembro, a temperatura está na casa dos 20 graus Estamos aqui na BR-376, direcionado e indicado a Ponta Grossa Vamos fazer um carregamento amanhã cedo lá em Ponta Grossa pessoal, mas é como eu já falei no vídeo anterior né Parque Estadual de Vila Velha, acesso a 500 metros Ponta Grossa, norte do Paraná, Foz do Iguaçu, siga em frente Pessoal, o meu amigo aí, inscrito do canal José Maria Rodrigues ou Rodrigo Acho que é Rodrigues né, José Maria Rodrigues Ele fez uma pergunta para mim Ele quer saber qual a dica que eu dou para quem quer pegar a estrada e é motorista de primeira viagem Eu acho que é isso que eu quis entender, que eu consegui entender Acabou de tirar a carteira, motorista que acabou de tirar a carteira Ele disse que quer pegar as BR para viajar com a família Olha, o que eu tenho para dizer para você, meu nobre amigo Que uma rodovia é totalmente diferente de dirigir dentro da cidade É totalmente dirigir dentro da cidade Uma rodovia é totalmente diferente de você dirigir em uma estrada de terra Rodovia Ela é bem melhor para a gente dirigir Lógico, com certeza Eu estou aqui Aqui é uma rodovia BR-367 376 aliás Os perigos é esses daí Os caminhões Por que os perigos aos caminhões? Porque você nunca deve ficar atrás de uma carreta Você está alcançando uma carreta Ela está subindo aí bem lenta Você está com mais velocidade do que ela Em pista dupla Você ultrapassa ela e vai embora De boa Você está em pista simples Você chegou atrás dela Você nunca fique muito colado nela também Pegue uma distância que cabe Entre você e ela Dois carros Tem que caber dois carros Entre você e a carreta Para você estar em uma distância de segurança Certo? Então, olhou Dá para ultrapassar Com segurança Abre seta E ultrapassa Em pista dupla Quando você for ultrapassar alguém em pista dupla Nunca fique Andando muito tempo do lado da carreta também Tá bom? Porque isso é muito perigoso Você ficar andando do lado Pode estourar um pneu Vim Pedaços de pneu para o carro Você ficar atrás Pode estourar um pneu Vim pedaço de pneu no carro Pode Quebrar uma campana Cair na pista Você vai passar por cima do carro Você vai estragar o kart do seu carro Então Os perigos são esses E Respeitar os limites de velocidade Na rodovia Respeitar os limites de velocidade Nas curvas Usar o cinto de segurança Usar o cinto de segurança Conta grossa Beleza meu amigo José Maria Rodrigues Gil Santos de Vitória da Conquista Tá pedindo um abraço Um abraço aí para o Gil Santos de Vitória da Conquista O Rosenildo de Guarulhos Um abraço aí para o Rosenildo de Guarulhos Mandar um abraço aí também para o amigo Antônio Alcântara Né Ou melhor Ele é o Nelson Machado Antônio Alcântara É o nome do Do e-mail dele eu acho né Nelson Machado Ex-motorista da Brasileiro Setor 7 Itamaraju Bahia Um abraço aí para o Nelson Machado Ex-motorista da Brasileiro Setor 7 Itamaraju Bahia Um abraço para todos aí Itamaraju Bahia Certinho meu povo Chegando aqui na Polícia Rodoviária Federal Ponta Grossa Ponta Grossa a gente já está avistando ali ó Mas nós vamos até Carambeir 18 horas 22 minutos BR-376 KM-509 Estamos chegando aqui no Distrito Industrial De Ponta Grossa pessoal A gente já está avistando aqui no Distrito Industrial A gente já está avistando aqui no Distrito Industrial 18 horas 26 minutos 18h26 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CERVEJARIA A CERVEJARIA A CIDADE NO BRASIL 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 Ponta Grossa pessoal, já estamos em Ponta Grossa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santa Paula Bairro Santa Paula Ponta Grossa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ponta Grossa 7. Saída aqui à direita. Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu. Saída para a esquerda. E eu sigo em frente. No sentido Castro, Piraí do Sul e Ourinhos SB. Amém. 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 Ponta Grossa, pessoal O gestor me mandou uma mensagem Deixa eu dar uma paradinha aqui pra ver o que ele tá mandando pra mim Daqui a pouco a gente continua, pessoal Bora lá, pessoal Ele tava querendo saber sobre o abastecimento Onde que ele poderia mandar o abastecimento pra mim Aí eu falei que ele pode mandar no posto onde eu vou pernoitar hoje Ali em Cambé Cambé não Agora esqueci o nome Carambeí É, Carambeí Bora lá Falta 17km pra chegar em Carambeí É isso mesmo? 18h46min Brutus Brutus Tá chovendo Vai tá chovendo ali em Carambeí, pessoal Paranazão tá caindo água É isso mesmo? Vai tá chovendo ali em Carambeí É isso mesmo É isso mesmo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa grossa sai aqui, ó, saída 165, antes desse viaduto, sai aqui pra direita. Só que como eu vou até Carambeí pra lavar o baú lá no lavador, aí amanhã eu venho, eu vou subir por cima do viaduto, viu? Amanhã eu subo por cima. Já Guaraí vai, Itararé, Jacarezinho, siga em frente. Carambeí, Castro, Piraí do Sul também, siga em frente. BR-151, senador Flávio C. Guimarães. Chovendo, pessoal. Muito cuidado, tá? Carambeí, nove quilômetros. Castro, 30. Não tá chovendo, tem que ter muito cuidado pra não dar L, viu? É, não pode pisar no freio bruscamente. Pisar no freio bruscamente, dá L. Limite município, ponta grossa em Carambeí. E aí, não pode pisar no freio bruscamente, dá pra cá. Vamos lá. 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 Ele vai sair. Ele vai sair? Vamos lá. 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 Vamos lá.